E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, tudo certo? E graças a Deus tudo certo, o carrão correspondendo, estamos aqui no Cuiabá, BR-163, para que nós estamos aqui no Poço Carmelitano, saímos de viagem ali, mas o Foquinha ali deu um problema no caminhão dele, para que na Boacharia aqui, estamos aqui nas margens da BR-163, para cá, Rondonópolis, e para cá na chegada de Cuiabá, aqui chegando em Cuiabá, aqui bem na entrada aqui, para quem conhece, Poço Carmelitano, antigo Oricassu, muito movimento de caminhão, estamos aqui, carregamos o caminhão ontem, sexta-feira, acho que dia 12, dia 13, para o Goiás ali em São Simão, não conheço lá, a primeira vez que eu vou no São Simão, já passei por lá, mas lá não conheço, estamos aqui, esperando, vamos lá ver, hoje é sabadão, dia 14, né, 14 de setembro, é, setembro, olha o movimento, é caminhão de bruma, e contêiner, e baú, e moro como, beleza? Graças a Deus aí estamos carregados, mais uma vez, né, e tivemos que mudar a rota ali, porque não estava puxando Rondonópolis, e parece que cria um problema lá no vagão, lá, o vagão, o trem descarrilhou, ali no, na região, ali, acho que do alto, para Paris, se eu não me engano, ali, que a reportagem do menino passou para nós aí, beleza? Daqui a pouco nós saí daqui, o foquinho daqui a pouco chega, olha o que é caminhão, olha, todo mundo que, que encarrega na região ali do Sorriso, do Sorriso, do, ali, o Médio Norte, olha o Luizão, olha o Luizão, o Luizão do Mônica, lá, passou lá, 25 metros, correndo tudo, então, pessoal, é todo mundo que encarrega ali na região de Rondônia, região do, do Médio Norte do Mato Grosso, região do Comodoro, passa por aqui para ir embora, aqui, é a única ligação que, escondeu o fogo do sol, aqui, tá quente, é o único acesso, que, é o único rodovia que dá acesso a, ao Centro-Oeste, no caso, o restante Centro-Oeste, que é o Goiás, ali, o Sudeste e o Sul, né, todo mundo passa por aqui, ó, caminhãozão bonito, meu pai, é tarde, ó, né, então, beleza, então, vai dar de prolongo daqui a pouco, um pouquinho, tá vindo ali para o caminhão dele, nós saímos do posto, o Aldo, ali, encontremos um pneu, ele foi bater pneu, pneu murcho, e lá tem muito caminhão, do posto, ó, os caras olhando, ó, tá olhando, vamos aqui, vamos mostrar um pouco para vocês aqui, aquela manzera lá, eita, ó, ó o movimento aqui, essa rodovia aqui, galera, é uma rodovia que já vitimou muita gente, muita gente mesmo, já perdi muito amigo aqui, muito colega, muito conhecido, por conta da rodovia, é uma rodovia muito movimentada, e não, não, esse trecho aqui já está duplicado, ó, só que não está liberado, ali na frente, ali, assim que eu sair daqui, vou mostrar para vocês ali, já pega a duplicada até, até para frente de a Seara, aí, o Cimeira ali, aí, aí logo depois, fica um trechinho de pista simples, aí depois, duplicado até na divisa, Madrô do Sul, né, só que nós, em Rondonópolis, nós vamos sair da 163, vai pegar 364, sentido Goiás, sentido Goiás, e aí, já vai ganhar o Goiás, aí vou mostrar para vocês a viagem, já tem um tempo ali que eu não vou para o Goiás, a última vez que eu fui para a região ali, foi, ano passado, começo do ano, ano passado, fevereiro do ano passado, ali, foi a última vez que eu fui para a região ali de, do Goiás, Minas, né, que eu carreguei o caminhão aí no Mato Pá, em fevereiro do ano passado, para Araguari, para Araguari, Araguari, a última vez, aí eu não voltei mais para lá, aí fui para o região do Barca Arena, para o Chão do Nordeste, e aí fui para o Miritituba, Beleza? Esperar o Foquinha chegar aí, vou mostrar o Foquinha chegando aqui, o caminhão do Foquinha aí, pegou o desprevenido, mas ele vem encostando na borracharia lá, ele encostando na borracharia lá, eu, eu mostro ele vindo de lá, está vendo? Daqui a pouco eu mostro aí, olha lá, o caminhão do Foquinha, está vindo ali, já mexeu ali, 3x3, tem que abrir bem para manobrar, aqui no dia dos pneus, para ver uma manobra meio curta, azulão, vai eu e ele e o Duquinha lá para o São Simão, tem mais o outro motorista também, o Cobertor, que vai carregar segunda-feira, depois da manhã, ele não deu certo dele carregar, aí carregou só eu, o Foquinha e o Duquinha, é, nós três é da mesma empresa, né, esse caminhão também é do mesmo patrão meu, e tem do Duquinha aqui, ele vai ser um pouco mais tarde ali do QTH dele de sossego, o negócio é para ele ir para frente ali, posto muita poeira, eita, o padback passou a jogar no poeira aqui, Beleza? Ele vai ancorar ali, ó, demora o farol, devagar, pouquinho, estou com a comida aberta aqui, é só o filé, 3x3 curto, capacidade total de 34 toneladas, do carrão dele, qualificado todo aí, beleza? Vamos ali pegar uma água ali, finalidade prolonga. Olha aí galera, saí aqui do posto aqui agora, o Foquinha já ajeitou lá, né, como vocês podem ver, pegamos uma água gelada ali, marcando 48 graus no painel do caminhão, toda a gosto, o carrão dele, daqui a pouco vamos subir a São Vicente, a Serra de São Vicente, vamos pernoitar ali para frente ali, região do, Deus abençoar ali, chegar no Alto Garça ali, pernoitar ali para, para acabar de chegar amanhã, cedo do dia lá no, no São Simão, né, vamos ver o que Deus prepara para nós, vamos ver o que Deus prepara para nós, morar lá, como eu sei para vocês ali, o movimento aqui é intenso, 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 quando você pega um, tipo, você está viajando, que, que esse movimento, acalma, você estranha, a gente estranha, já imagina que aconteceu alguma coisa, já imagina que aconteceu alguma coisa, grave, porque, raramente, raramente, esse, acalma esse movimento, né, esse movimento é intenso, 24 horas, não para, não é toda vez que, que dá uma parada assim, com acalmada, que é acidente, né, mas como, é difícil acontecer, a gente já imagina isso, que seja acidente, um copinho saiu ali, aqui ainda é, está, partando tudo por uma pista só, porque, não entregaram aquela outra parte ali, como eu tinha explicado, mas, logo, logo, vai estar pronto aí, a duplicação já chegou lá, de Cuiabá, já chegou dentro da cidade já, eles estão mexendo lá, daqui a dia fica pronto, beleza, vou mostrar para vocês ali, para frente ali, até a pouco, gente, vou esconder o foquinho aqui, valeu, foquinho, é, galera, estamos aqui agora, chegando, na Serra do São Vicente, Serra do São Vicente, já foi perigoso, viu, esse trecho aqui, ainda acontece muito acidente, na descida dela ali, não vai dar para mostrar para vocês, que ela, o zão parou ali, ela se separa, ela se separa aqui, ela desce, aí aqui junto, está vendo o carrinho passando ali, lá vem o caminhão, ali na frente, ela separa de novo, aí você sobe, pela direita aqui, e você não vê quem está descendo lá, aqui já aconteceu muitos acidentes, viu, eu já dei muito livramento também, para muitos motoristas aqui também, graças a Deus, vamos dar um trecho aqui, na subida, a gente vai atacar o fogo aqui, as margens da direita, lá na esquerda, lá está descendo o caminhão devagarinho, e aí a gente vai ligar aqui, e aí a gente vai ligar aqui, desde a slicea para cima, Subir meio na boa aqui o caminhão tá esquentando, quando eu vim lá do Miritituba lá no navio radiador dele, aí se você pegar pra subir mesmo aqui ele dá uma esquentada, subir meio na boa aqui, tirar o pé aqui, pra evitar maiores problemas, passar um 124 e tudo aqui bonitinho ele tava lá no posto, agora essa é do meu lado lá, a LS aparentemente tá carregado de caroço, aí que a LS ajeitadinha pra alinhadinha, 124, um pouquinho, uma carretinha radão quatro campos, o que quiser, descalotadinho, rodoar, bonito o carro no chofé ali chegando aqui, temos caminhão quebrado ali na direita vai um pouquinho pra direita aqui pra, pra ver ó acho que é carga de pluma essa série é bem complicada porque ela é bem forte, e ela é muito comprida né, engraçada quando era pista simples aqui ó, subia e descia por esse lado aqui ó, outro lado do hoje, por onde desce, é novo né, foi feito pra descer só, aqui era, antigamente a pista era aqui ó, aqui o chofé subia e descia, aqui era um trecho também que não aceitava aí roubeiro, bem complicado, complicado complicado aí, rapaz, carguinho, 24, 29 ó, aí sim né cara queria deixar aqui meu abraço aqui a todos os inscritos aí os inscritos que chegaram, que conheceram o meu canal aí através do nosso amigo Claudio Alcântara motorista, os inscritos que conheceram o nosso canal aí através do Zé Luiz, do canal Estradão Zé da Mula né, e também uns inscritos que chegaram pelo canal do Nene ali, Macarrão né, a galera toda aí deu uma força aí pra divulgar o canal da gente ali, graças a Deus hoje dia 14, 13, 14 né, como eu já tinha falado ali, a gente conseguiu bater a marca de 14 mil inscritos aí, agradeço, agradeço aí a Deus, a Deus precisamente e por acaso de vocês aí, quem, quem conhecendo a área é complicado ai ai ai, crescimento agradeço a Deus e a cada um de vocês aí que vem fortalecendo o canal aí, vem assistindo vem dando like, vem comentando eu gosto quando a imagem fica assim, agradeço a Deus por tudo aí, beleza, cada um de vocês aí, por fortalecer o canal aí, Deus abençoe imensamente cada um de vocês aí, eu tô preparando ali um, vou fazer um vídeo aí também, futuramente, eu tô escrevendo ali no caderninho ali os inscritos e a cidade, a cidade de origem de cada um, foi a cidade de origem de cada um pra me mandar um abraço aí, um abraço aí, a galera cobra bastante né, só que igual eu falo, as vezes o tempo é curto e não dá tempo ali, vem corridão mas eu vou fazer aí, agradecer a cada um de vocês aí que vem comentando e vem divulgando o canal da gente, ajudando a gente aí beleza? estamos chegando aqui, num trecho aqui, onde é conhecido como a curva da ferradura elas fazem uns porangolê aqui, umas curvas aqui que você não entende como que é a hora que você acha que tá voltando, já tá subindo de novo e o couro conta vou mostrar pra vocês aqui dá uma aliviada na cena né, mas ele já começa a subir de novo aliás, o meu caminhão tá com barulhinho chato, ele tá indo pra mim aqui, não sei se eu já acostumei, mas não faz barulho assim a gente percebe a hora que eu assisti o vídeo ali, a gente percebe o barulhinho das trocas de marcha semana passada esse trecho que tava tava todo incendiado ali, tacaram fogo nesse trecho aqui o pessoal da Rota do Oeste tava apagando a ajuda dos bombeiros, bombeiro civil ele é amenizado apagou fogo né mas aí fica essa marca aí uma coisa cinzenta né e aqui a gente passa aqui com frequência aqui é uma área bastante verde bastante mata ainda é bem preservado esse trecho aqui mas aí isso aí é o pessoal tem que fazer a gente tá fazendo um tipo de coisa aí vocês podem parar aí ainda tá saindo fumaça ali dos poucos ali ainda mas Deus a Deus vai abençoar que daqui um dia caia a chuva e esse trecho aqui vai tá bonito todo aí tudo verde e nuvem aí se Deus quiser aí a curva da ferradura a curva da ferradura a curva da ferradura aqui essa bola tá passando não dá nem pra dar uma forçadinha aqui o caminhão subiu a temperatura vamos esperar aqui quer que ele deixe negócio clear aqui estálavamente aqui oque 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 o oque oque É um olho pra frente O outro olho no painel Não deixar Subir de mar a temperatura Vem na manha Dá uma portada de marcha Ficou o negócio aqui Vai dar certo aqui Não vamos atrapalhar ninguém Voltar com a nossa mão Vai sinalizar Vamos voltar aqui Estamos aqui vencendo a serra Graças a Deus Tem outro trecho ali também Mais pra frente Que é conhecido como Colégio Agrícola Tem mais um trecho que sobe ali Mas aí vai ficar com outra oportunidade De a gente mostrar Senão fica muito comprido o vídeo Tá Bueno Obrigado aí por Vocês acompanhar mais esse vídeo Como eu disse ali 14 mil inscritos Graças a Deus Vou fazer melhor Vou virar o vídeo aqui Pra agradecer Olhando pra vocês Deixa eu finalizar a serra aqui Dois minutinhos Dois minutinhos a mais Não Não vou ver a diferença Por ser Vem que tem um retorno E aqui a gente finaliza a subida Da Serra de São Vicente Tem mais aí pra frente do topogão Como eu tinha dito Mas é A parte principal da Serra Deixa eu voltar aqui Beleza aí pessoal Camino aqui Subimos na Serra, graças a Deus Mais uma vez Obrigado aí por Assistir esse vídeo É Dá a força pra nós aí Como eu tinha dito aí 14 mil inscritos Graças a Deus Todo dia a gente Vem subindo Mais e mais aí Beleza? Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Vamos lá e Pra pra frente A gente divulga mais vídeo aí Da nossa viagem Rumo Goiás Rumo São Simão Abraço aí Fiquem todos com Deus E os anjos Até mais aí Tudo de bom Tchau, tchau Ó Só que minha cordona ali É bonito Tchau, tchau